Fala, tchutchucos e tchutchucas! Galeria linda do meu coçarão, do meu Brasil, do meu mundo, do nosso mundo, desse planeta que vive brilhando para nós iluminar e deixar nós com brilhos também, para que nós consigamos iluminar outras pessoas e que nós sejamos luz para muitas pessoas. Ó, falei bonito hoje. É porque eu estou com um lançamento aí de uma série de vídeos motivacionais para você acordar, ouvir um vídeo aí do tchutchucos e já ficar feliz, já ter o seu dia transformado, um dia mais alegre, um dia mais póspero, mais feliz, mais feliz. Essa palavra é feliz mesmo. Então, eu queria falar para você o seguinte. Nunca, mas nunca mesmo desista do seu sonho. Se não estiver numa padaria, procure na outra. Se não estiver na outra, procure na outra. E se nenhuma padaria da sua cidade tiver mais o sonho que você quer, compre a farinha, compre o produto todo lá para fazer o creme e faça você mesmo o seu sonho. Porque o seu sonho só vai ser realizado se você agir. Se você fizer alguma coisa e não esperar que o sonho venha até você. Se você quer alguma coisa, você precisa fazer. Você precisa agir. É isso. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Porque só tem poder quem age. É o poder da ação que transforma tudo, que transforma as pessoas, que faz a vida das pessoas serem diferentes. Então, essa é a mensagem de hoje. E amanhã tem outra mensagem para você. Para você acompanhar todas as mensagens de otimismo do Palhaço Tchutchuco. Se inscreva no canal, vem ser um Tchutchuco, vem ser uma Tchutchuca. E todos os dias uma mensagem aí muito bonita, motivacional para a gente começar o nosso dia com muito mais esperança, com muito mais gratidão, com muito mais fé e com muito mais coragem. Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.